Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. O que as pessoas que falam bem têm em comum? Sabe aquelas pessoas que conseguem ser claras e organizadas nas suas ideias? Aquelas pessoas que fazem com que você preste atenção nelas por muito tempo, que têm um alto poder de persuasão? Pois nessa aula de hoje, eu vou te falar quatro estratégias que essas pessoas utilizam e que você vai poder começar a utilizar nas suas apresentações a partir de amanhã mesmo. Eu sou o André Brotto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas e também sou professor de Storytelling e Narrativa na PUC. E uma das coisas que eu ajudo as pessoas a desenvolverem são narrativas, são estratégias de comunicação para que elas consigam ser mais claras, mais interessantes e mais persuasivas. E para a gente entender como essas pessoas falam bem, pensam, quais estratégias elas utilizam, eu vou fazer uma análise de uma aula do Pedro Calabrez. O Pedro Calabrez que é empresário, que é neurocientista, que tem diversos treinamentos na internet. E o que é muito interessante sobre o Pedro Calabrez é que ele fala de um assunto super complexo, por exemplo, no canal do YouTube dele. E mesmo assim, ele tem milhares de seguidores, mais de 2 milhões. E os conteúdos que ele coloca no canal dele são sempre densos, longos, mas mesmo assim, milhares de pessoas assistem. E sabe o que é interessante? É que o Pedro Calabrez vai completamente na contramão de tudo aquilo que a gente imagina hoje em dia. De que você precisa ser sempre sucinto para ter a atenção das pessoas e de que assuntos que são muito técnicos e complexos são difíceis de você deixar interessante. Afinal, ele fala de neurociência, ele fala de como o seu cérebro funciona. Mas o Pedro Calabrez é prova viva de que sim, é possível você deixar qualquer assunto interessante. Tudo que você precisa utilizar é o que a gente chama do poder da narrativa, que é a sua capacidade de você conseguir pegar qualquer assunto e tornar ele mais interessante. Porque não importa o que você fala, importa como você aborda esse assunto. Só que para a gente poder fazer uma análise mais embasada, o que eu vou te mostrar agora é um curto clipe de um pouco mais de um minuto dessa aula do Pedro Calabrez e depois a nossa análise vai ser em cima exatamente do que ele está falando. E muitas vezes o fato de você acreditar nessas mentiras pode estar freando o processo de mudança que você quer trazer para a sua vida. E, portanto, eu não quero que você se ofenda se você acredita em uma dessas mentiras, mas eu quero apenas que você saiba que, baseado no que a ciência mais atual nos diz, tudo isso que eu vou falar a partir de agora é mentira. E essas mentiras podem estar prejudicando e impedindo a sua vida de mudar. E eu quero começar com a primeira grande mentira que você ouve por aí, que é a questão da procrastinação. E quais são as grandes mentiras que as pessoas contam a respeito da procrastinação? A principal delas é um monte de livro e influenciador e gente que oferece conteúdos para combater a procrastinação como se a procrastinação fosse a raiz do problema. Só que a procrastinação não é a raiz do problema. Eu vou falar aqui de um jeito... Vou fazer uma analogia para você. Se você está com febre, a febre não é o problema. Tem alguma coisa fazendo você ficar com febre. A febre é um sintoma. Cuidar do sintoma é importante? Pode ser. No caso da febre, se a febre estiver muito alta, você vai tomar lá um antitérmico. Só que se você tomar lá o antipirético, o antitérmico, e aí você reduz a febre. Só que você não está atacando a causa, não adianta. Daqui a pouco você vai ter problemas cada vez maiores. Então cuidar só do sintoma não adianta. Falando de um jeito mais tosco, mais chulo aqui, me perdoem, mas a procrastinação é o catarro, ela não é o vírus. A procrastinação é a febre, ela não é o vírus. Se você quiser transformar essa procrastinação e vencer a tua procrastinação, você precisa entender qual é o vírus, qual é a raiz, qual é a origem da tua procrastinação. A primeira técnica que o Pedro Calabres usa nessa aula é despertar sua curiosidade. E como ele faz isso? Nesse segmento da aula dele, a primeira frase que ele começa é a seguinte. Muitas vezes o fato de você acreditar nessas mentiras pode estar freando o processo de mudança que você quer na sua vida. Então, nesse momento, ele está falando dessas mentiras que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Mas quais são essas mentiras? Principalmente por utilizar essa palavra de mentira, a gente já fica pensando, opa, estão me enganando? Isso é algo que eu acreditei na minha vida inteira, mas estão me falando que estava errado? O ser humano é um ser curioso por natureza. E se você consegue despertar essa curiosidade na pessoa inicialmente, no começo da sua conversa, a tendência é que ela fique mais engajada porque ela quer descobrir isso que você prometeu. Ela quer descobrir essa solução. Uma segunda técnica é sempre ter o foco no que sua audiência quer. Nessa segunda frase, o Pedro Calabres diz o seguinte. Eu quero que você saiba que, baseado no que a ciência mais atual nos diz, tudo o que eu vou falar a partir de agora é mentira e essas mentiras podem estar impedindo a sua vida de mudar. O que a pessoa quer nesse momento, quando ela está assistindo a essa aula do Pedro Calabres? Ela quer uma mudança na vida dela. Nesse caso aqui mais específico, ela quer deixar de procrastinar. Ela quer ter uma vida mais organizada. Então, ele está ligando a curiosidade de falar que existem mentiras que contaram na sua vida com a ideia de que a mentira impede você de ter uma vida melhor. Fazendo essa conexão da curiosidade com o que a pessoa quer, eu tenho maior poder de persuasão. Eu consigo deixar essa pessoa mais ligada ainda no que tem para vir. Então, a grande sacada é entender da sua audiência o que eles realmente querem, de que forma eu consigo conectar esse assunto técnico que eu vou falar com algo que minha audiência deseja, a mudança, a resolução de um problema. Uma terceira técnica que o Pedro Calabres utiliza é organizar as ideias em forma de lista. Perceba aqui que ele fala, eu quero começar com a primeira grande mentira que você ouve por aí, que é a questão da procrastinação. Muitas vezes, uma estratégia para você conseguir ser claro e processual é transformar suas ideias em um passo a passo, transformar as coisas em uma lista. Nosso cérebro adora receber informações que são organizadas. Ele prefere muito mais informações que tem passo 1, passo 2, passo 3 do que um grande bloco de informações. É por isso que muitas vezes, quando a gente olha para esses conteúdos de internet, a gente vê esse formato. 5 coisas que você deve fazer para melhorar suas vendas. 3 erros que hoje você está cometendo durante as suas aulas. E é por isso que ele está colocando essa ideia em uma lista. Primeira mentira. Segunda mentira. Você pode até fazer uma introdução. 3 mentiras que te contam hoje que impedem você de mudar sua vida. E a quarta estratégia é utilizar uma analogia ou uma história para deixar a sua ideia clara, óbvia. O Pedro Calabres começa introduzindo a parte técnica. Que a principal delas é um monte de livros e gente que oferece conteúdos para combater a procrastinação como se ela fosse a raiz do problema. Só que a procrastinação não é a raiz do problema. Entende que nesse momento aqui ele está falando da ideia técnica, da ideia geral. Mas como é que eu consigo deixar essa ideia óbvia para as pessoas? O que a gente tem que tomar cuidado é que tudo que está na nossa cabeça, pelo fato de a gente lidar com esse assunto diversas vezes, é muito óbvio. Mas quando eu estou apresentando pela primeira vez para alguém, isso pode não ser tão claro. E é por isso que as analogias ajudam a gente a deixar essa ideia mais óbvia. E nesse caso, ele faz um comparativo com algo do dia a dia que todo mundo conhece, com a febre. Ele fala, se você está com febre, a febre não é um problema. Tem alguma coisa fazendo você ficar com febre. Então a febre é um sintoma. Você tem que cuidar do sintoma é importante, mas cuidar do sintoma não vai resolver o problema. Só que o que é importante a gente deixar claro aqui é que não adianta só jogar uma analogia. O que é importante é eu fazer a conexão da analogia com o tema técnico. E é exatamente isso que o Pedro Calabres faz aqui. Ele fala que a procrastinação não é o vírus, ela é a febre. Se eu quero transformar essa procrastinação, primeiro eu tenho que entender qual é o vírus, qual é a raiz, qual é a raiz dessa minha procrastinação hoje, na minha vida. Claro que aqui a gente só viu um pequeno segmento da aula do Pedro Calabres, mas isso são técnicas que ele utiliza ao longo de toda a comunicação, que tornam ele uma pessoa mais clara, uma pessoa mais persuasiva, mais interessante, que faz com que você preste atenção nele. E entende que isso é muito estratégico e muito importante, porque se você tem esse envolvimento e presta atenção em tudo que ele fala, a sua tendência de querer fazer uma matrícula no treinamento dele, de querer comprar um curso que ele vende, é muito maior. Afinal, esse é o objetivo do Pedro Calabres. Um dos objetivos dele como empresário é fazer negócio. E agora, qual é o seu objetivo? Será que você quer aprovar um projeto na empresa onde você trabalha? Você quer fechar contrato com um cliente? Você quer fazer com que as pessoas que participam do seu treinamento, você que dá treinamento em empresas, você que tem seu treinamento online, tenha um resultado de verdade? Porque esse resultado vai fazer com que você se torne um profissional mais desejado, fazer com que você realmente venda mais seu treinamento? Essas estratégias vão ajudar você a chegar nesse objetivo. Mas, honestamente, essa aula do Pedro Calabres poderia ter sido melhor ainda se a gente tivesse um apoio visual. Afinal, o apoio visual funciona como se fosse o filme para essa história que a gente está contando. E é por isso que essa aula não acaba aqui. Ela vai ter uma segunda parte, uma parte 2, onde eu vou criar a estratégia visual para essa aula do Pedro Calabres. E a gente vai entender como seria essa entrega completa. Uma entrega com um conteúdo persuasivo, um conteúdo que se conecta com as pessoas e também um visual que traduz toda essa estratégia. Agora me conta aqui nos comentários, qual outra pessoa que fala muito bem, que te envolve, que você gostaria que fizesse uma análise? Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. Fica ligado, fica ligada para a parte 2 dessa nossa aula. E como sempre, obrigado por assistir. Tchau, 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 tchau.